Quem curtiu o house dos anos 90 aqui, né? Tem uma música muito interessante, que eu escutava bastante na época, né? Lá na casa da minha casa tinha know-how, né? A gente foi cantar o know-how lá em Bangu. A gente aqui é Bangu, tá? Bangu presente! Daqui a pouco tem essa sorte de Bangu também, que é a Red Plush. Bangu presente! É, então, tô no Rio. Mas você já escutou? Provavelmente vocês já escutaram essa canção aqui. A gente foi cantar o que você já escutou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.